E aí pessoal, tô aqui de volta Dessa vez Tô fazendo esse vídeo pra agradecer Os 4 mil views Do meu canal, valeu aí Todo mundo, e Pra fazer esse vídeo, eu pensei no Gameplay, e é claro Que eu vou fazer o gameplay online Do Modern Warfare 3, né Pra quem quiser saber como que eu ganhar essa cabeçona Aqui, você tem que jogar o Saints Row The Dirt Um jogo aí que eu também já fiz Um vídeo dele E aí você ganha como brinde de avatar Bem, vamos lá, né Pro que interessa Esse aqui é o meu segundo vídeo do Modern Warfare 3 Jogando na live, né O outro aí faz Acho que uns 3 ou 4 dias Que eu Enviei Vamos lá Nível 35 Muito foda Jogar isso aqui Vamos lá É Aqui chega até o nível 80 Pra depois Você vai fazer o prestígio, né É isso mesmo Tô no nível 35 Vamos lá Tinha o deathmatch Esperar aí, né Ó, foi rapidinho dessa vez Vou botar essa fase aí Eu não gosto, mano Puta que pariu, velho Ainda ganhei esse stent Depois que eu morri, né É até de boa Vamos ver se Acho que eu não posso falar Não posso ficar falando muito aqui Eu tenho que me concentrar aqui Ah não, velho Ah, que beleza Tomara que isso não aconteça de novo Não, vai ficar foda Aí, aqui é Me deu melhor Puta que pariu Cadê os caras? Ah, tá Aí, ó Double kill Viu? Calei a boca E eu tava doendo Uh, foda Uh, foda Uh, foda Ah, ah Ah, que merda Eu não vi Senão eu ia matar eles Ah, que porra Odeio quando acontece isso Cara, rouba meu kill Mas no cu É claro que eu vou ficar inútil, mano Mas é óbvio isso Nossa, mano O cara conseguiu ser pior que eu Ah, que merda Vamos logo Aproveitar, né O tempo Mostrar as coisas aqui Isso aqui, ó Você vai passando de nível Vai ganhando aqui Pra você colocar, né No seu título No emblema Se queira Olha lá Eu prefiro aqui, velho Esse lugar aqui Feio Esse aqui Nossa senhora Nossa Tomar que não seja nesse lugar Porque puta que pariu Se for nesse lugar Vocês vão me desculpar Que eu sou uma bosta Nesse lá Mas vai ser não Vai ser nesse aqui Eu sou uma bosta também Mas eu sou pior naquele lá Também Vamos lá Ah, até que meu time Não é tão ruim Assim Porque a gente tá em desvantagem Lá Não vi direito Não Não vi direito Nossa caralho é isso Tem muito Eu não tô vendo Ah, que merda Olha que quando eu vou gravar o vídeo sempre me sai uma bosta Agora quando eu não tô gravando eu sempre fico em primeira no bagulho Isso é uma sacanagem Cara, esse jogo aqui dá muito nervoso Olha lá, velho Vamos usar o bagulho lá Rapaz Nossa, que cagada Nossa, velho Tô cagando legal aqui Nossa, agora foi uma cagada bonita, hein, velho Uh, fodeu Da onde que tava vindo aí, né, meu filho Porra Aqui 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 E aqui Aqui isso ai eu dei sacanagem ai agora sim ai tem algum cara ai morreu o helicóptero é nosso o helicóptero já estava escondido falo que as vezes eu esqueço de olhar no mapinho olha de tudo rapaz não estou vendo nada oh cacete ah não deixaram nossa velho grande filha da puta aham talvez se foi eu ou não deixe vamos lá não sei se dá para tappear um pouquinho e aí então Amém. Amém. Existência do caralho, eu tirei no estômago do humano. Ai, eu passei de ranking na arme, pelo menos. Ai, que beleza. Porra. Ai, meu Deus. Ah, olha quantas. Ainda deu vitória pra mim em bagulho. Ah, é isso aí. O objetivo mesmo desse vídeo foi agradecer, né? Deixar vocês com o gameplay aí do Modern Warfare. E agradecer vocês aí pelos 4 mil views do canal. Valeu todo mundo aí que tá inscrito. Todo mundo que tem colaborado. Deixado comentários aí. E... Eu vou buscar sempre tá fazendo vídeos melhores pra vocês. Aí, ó. Quase passei de nível. Beleza? Falou aí. Valeu.